O suspeito foi preso em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, depois de assaltar uma mercearia simulando estar armado. Em seguida, ele se escondeu em um motel para fugir da polícia. A equipe recebeu a informação que esse indivíduo teria acabado de roubar um comércio no bairro IP. Após diligências, localizamos o indivíduo dentro de um motel, ali próximo, nas margens da rodovia. Por lá, com o apoio das demais viaturas, o indivíduo foi detido. Segundo a polícia, o homem já teria praticado crimes em Poços de Caldas. Ele é suspeito de furtar uma motocicleta na cidade mineira. Ele também confessou que roubou o comércio, também não só esse, como outros comércios também, inclusive na cidade de Poços de Caldas. As vítimas reconheceram o indivíduo sem sombra de dúvidas. Ele foi encaminhado aqui para a central de polícia, onde vai ser ouvido pelo delegado e, posteriormente, preso, encaminhado à cadeia pública. O suspeito foi levado para a delegacia. Ainda segundo a polícia, um dos últimos crimes cometidos por ele foi um furto a um motel. Ele se hospedou em outro motel na data anterior e furtou mercadorias do interior do quarto e não pagou o motel, saindo do local, deixando o local.